Nossa, eu não acredito Galera, a gente não ia filmar, mano Mas a gente filma os momentos bons, mas os momentos ruins Tá murcho, murchou mesmo, Marlon? Murchou mesmo, pô Caralho, que azar Nós nem ia fazer vídeo, mano O pessoal tem que ver, né, cara? Mas vamos comentar entre nós De quem que é a culpa? Do Marlon Do Marlon? Ah, cara, mas... Vocês não tem que pegar o atalho Não, eu ia imaginar Eu já passei uma vez que nunca teve nada assim na estrada Viado, galera Pra quem não tá entendendo nada Eu tô gravando um vídeo aqui Só pra filmar os bastidores Que o Wesley vai postar no canal secundário Mas, galera, acabou de furar o pneu No meio do nada Onde que a gente tá aqui, Marlon? Tá, porra, viado Olha lá em cima, olha aqui, aqui lá Eu vi dois olhos lá em cima, mano Olha lá, ó Um cachorro Nossa, né Vai ter que ir mais cacar, viado O carro Mas eu falei, por aqui era mais perto, né, pra ir, né? Mas eu não imaginava, né? Mas a culpa é tua Você que fez antes de pegar o atalho E quem que é o trocador do pneu? Isso aí Ah, velho, eu vou sujar minha mão nesse barro pra trocar o pneu, cara Como é que eu vou aparecendo Como é que eu vou aparecendo um vídeo sujo? Gordi falou uma vez que eu era mecânico, cara Mas eu, Malemar, saí mexendo no gosto de água aí, cara Não manja É, o Marlon troca o pneu Cadê o macaco? Nossa, pelo menos tem, pelo menos chave nos carros Cara, tem que ir no carro aqui O Marlon que é o culpado, pô Ah, quem que mais Mas quem que fez antes de pegar o atalho? Eu tento fazer um negócio pra ficar melhor pra nós Pra ser mais rápido Vamos fazer uma votação Temos que achar um culpado, Wesley Eu também digo que é o Marlon Você que fez antes de pegar o atalho, Gui Não era pra pegar esse atalho, mano Pelo menos Pelo menos, você sabe onde é que nós estamos? Não, não Eu sei que essa estrada leva na lenda que tinham passado pra nós Se nós ia ver Não, mas nós estava na estrada grande Faltava 12 km pra nós chegar na lenda Você falou, entre por aqui Essa aqui com 6 a gente chega lá? Mas é com 6, mas aí agora o que aconteceu Mas eu ia imaginar Cara, aqui não tem sinal nem que passa carro, mano Olha isso aqui Olha a estreiturinha do negócio Galera, a estrada Malemar cabe um carro, mano Onde que você foi, Marlon? Ah, tá bom, cara Desculpa, velho Quer que eu faça o quê? Isso é bom pro pessoal ver O que a gente passa na estrada duas vezes É até bom que aconteça, cara Entendeu? Você vira aí Eu não vou sujar minha mão, pô Como é que eu vou aparecer no vídeo com a mão suja? Era um cachorro mesmo, que lá Era um lubisóbio Hã? Será? Mas sempre aparece um cachorro no meu matão Era um lubisóbio Vai ver o cachorro, Wesley? A gente toma uma quaresma Troca aí, Marlon Ah, cara A culpa é tua Calça branca, cara Caso passaram a lenda lá Desculpa Que que é isso, ó Olha lá Achei de prego Teu cu, viado Parou Quem que fez isso aqui? Tá bem no meio da... Deixa eu filmar Olha aí que a tua lanterna que é mais fraquinha, Marlon Ixi, louco Tá bem no meio da... Ó, uns pregão enferrujado, macho Pô, esse aqui tá com cara de emboscada, mano Fica ligeiro Tá bem no meio, cara Tava onde esse perespão? Tá bem no meio, cara Tá explicado Tá explicado Tá explicado Hã? Não me assuste, viado Pânico na Floresta Tem um filme que... Tem um filme que... Eles trancam a rua com prego Pra furar o pneu dos carros, mano Não, mas quem que ia ter capacidade Colocar um pedaço pôr Só pra furar um pneu do carro, mano Uma estrada dessa, normal Pra roubar, viado Uma vez eu passei aqui Uma vez eu passei aqui, Jardim Mas você falou que se passou uma vez aqui, mano Mas essa estrada nem carro passa, mano Só cinco anos que eu passei aqui Só cinco anos? Nossa senhora Já fora? Mano, faz o seguinte Esse pedaço pôr Vamos levar embora Porque... Opa Tá porra, viado Opa Calma aí, calma aí, calma aí, Marlon O que que é aquilo lá na estrada? Senhora Se é louco, rapaz Ô senhora Joga a luz lá, Wesley Me ajuda Ô senhora Senhora Que porra, viado Ô senhora Tá precisando de ajuda? É que esquisito, vai ter uma faca na mão, cara Ô senhora Essa porra, viado Cadê, viado? Entende isso, mano? Essa porra tá vindo pra cá, viado Que que é isso, mano? Hã? Que que é aquilo? O verdeco foi pra onde? O verdeco Que que é aquilo, vareco É algo mais esquisito, homem O que que é isso, Wesley? Vem lá, mano Precisa uma vez, mano Oi, o que que é aquela luz lá em cima, lá, ó Ô, será que não foi esse texto? Ô, viado Tá mexendo o carro, mano Ô, o que que é aquilo lá, ó Ô, o que que você tá mexendo o carro aí? Ô, tia Ô, tia Ô, tia Ô, tia Não, não, não Ô, tia Ô, viado, eu tô vendo luz, mano Deve ter mais gente aqui, mano Ô, tia Ô, mano, ela tá mexendo na porra do carro, mano Ô, tia Ô, tia Ô, tia Sai do meu carro, tia Foi você que tá colocando uma madeira com prego ali, tia Comprar uma chapinha nova, tia Ô, tia Ô, tia Ô, tia Hã? Não parece uma bruxa, pô Viu, viado Vai lá falar com ela, não sei se vai Eu não vou Quem que é o macho agora pra trocar aquele pneu lá Ô, tia Vai lá, mano Você que meteu na já Você que é o espírito, as coisas que é Não é Hã? Tô vendo aqui como é que o espírito O que que não fala nada? Ô, tia Não, vai lá não, mano Vai que medo de uma velhinha, cara Você não vai amar ninguém Sai daí, viado Geralmente tem vovó Vai lá, você Você que é machão Ô, tia Sai daí, viado Eu não sei O que que ela tem, jogou na cara? Tá caindo Que isso? Sei lá, cara Jogou milho Jogou milho Ela jogou milho Viu, não é espírito É uma mulher, né? Espírito, claro Não é Ela jogou o que? Eu vi ela com o litro na mão Vazou? Vazou? A mulher jogou milho nele, cara Eu cheguei com essa na mão Ela tava com o litro na mão O que que uma velhinha tá fazendo aqui agora? Será que não é alguma coisa? Um veneno? O machão foi lá, apanhou pra velha, porra Apanhou Pô, sumiu já Sumiu? Ah, tá no meio do mato Mas essa não tava aqui, né, cara Opanhou pra velha Essa ideia é eu morar aí perto, hein Isso aí mora aqui Viu, isso aqui mora aqui perto, mano Mora aqui perto É uma pessoa retardada da cabeça Vai, procura ela, pô Procura, procura Vê, Mija na cara do outro portabel Ela gosta porque é culpa minha Mas será que ela, viu? Será que não jogou veneno nesse louco? Será que não é um negócio pra achar marido? Vai, só mesmo É, você é o garanhão Pô, nós estamos dando risada, pô Mas o negócio é sério? Viu, mas... Que negócio mais feio é esse, cara? Viu, não tem uma mandinha, cara? Enxugaram o mijo no mar, né, Cubiano? Nossa, tá logo fedendo, velho Cara, você tá fedendo, velho O que que ela tinha na mão? Um litrinho, assim, né? Não, já fede por natureza, né? Agora com o mijo do velho Ela tava com um litrinho na mão, né? Eu tô brincando, cara Mas isso aí, cara Mas a gente já faz um troço que não tem nada Ô, tia Ô, tia Você que tá furando o pneu dos carros, hein, tia? Vamos trocar esse pneu aqui Viu, macaqueia, macaqueia aí, pô Eu vou... Eu tenho que ficar sempre um olhando, pô Pô, acho que já parou Ô, viado Vem aqui, vem aqui Não, vem aqui Ela jogou um negócio aqui dentro do meu carro, mano Nossa, que fedor, velho Olha o banco de úmido ali, ó Ela tava nesse vidro, mano Isso é louco, cara Ela jogou mijo dentro do carro, mano Que desgraça é essa, velho Eu acho que é... Como é que fala aquele negócio? Não, olha uma correia de carro, né, ó Olha, uma correia de carro, né? Ué, essa mulher tá... Olha, teve outros carros parados aí, cara E arrebentaram outro carro Ô, mano, essa velha aí anda Anda incomodando na estrada, mano Ô, Marlo Você tá zoando nós, né? Você que mandou nós vir pra cá Porque é mais perto Eu vou imaginar que ia ter um treco desse no meio da estrada Caralho, viado Meu, sabe o que é isso aí que ela me fez? É simpatia, cara Sei lá Ô, mas foi engraçado, pô Ela jogou mijo no cara Ô, minha lanterna pagou, mano Eu vou pegar aquele pedaço de pau Cadê? Onde é que eu ponhei? Upte azada Upte azada Tem uma torneira aqui Uma torneira Upte azada Sai água da torneira Eu tô falando pra você, mano Mas, homem, no meio do nada Olha aqui, viado Mas, homem, mas onde é que a gente tá, cara? Ô, mas olha onde é que a gente tá, cara Como que tá sendo água da torneira, mano No meio do nada? Tem uma casa velha aqui no meio desse negócio Pô, essa velha mora num barraco aqui Eu acho que tem um barraco aqui pro meio, mano Vamos trocar aquele pneu Vamos trocar aquele pneu? Vamos passar? Não É que sai água da torneira agora Ué, mas e vai você no meio do meio do nada, mano E faça ligar uma torneira? Mano, não tem nem casa perto, mano Esse teu atalho aí Olha, velho Dá vontade de fazer você ir embora a pé, mano Olha esse aqui Quer que eu vá a pé? Deu assim, eu emagreço um pouco Vocês tão achando bonito, né? Daqui a pouco essa velha dá uma facada Num de vocês e de costas Eu quero só ver Eu tô esperto aqui na parada Vai, mecânico Podia aparecer de volta Dá um beijo no guarda Ela jogou mijo no guarda Ela tem que me dar um beijo Cara É uma poção, velho Isso aí é simpatia Poção do amor Mas que bizarro, mano Um negócio desse Tipo, a gente tá brincando, mano Mas é bizarro, veado Tá louco Nunca me jogaram assim Eu já senti o cheiro Mas direto na fontena Jogou mijo no guarda No guarda, veado Ô, fica isso Tá ali, diado Tô vendo ela lá em cima Ela tá indo pra lá, mano Ô, trocou a faca na mão, viado Ô, tia Tô com a faca na mão, mano Ô, tia Ô, tia Deixe-me ir embora Eu vou dar um pesaço agora, cara Vou dar um pesaço Vou dar uma botinada Ô, tia Ô, tia Ô, tia Viado, eu não tive de saber, mano Ô, tia Tá descalço, viado Sai daí, macho Esse aí tá fazendo trabalho, hein, mano Aí com o pneu espírito Tá fazendo sombra Ô, mano Isso aí é carne e osso, mano Isso aí é pessoa retardada Você é bom, né Não bora falar essas coisinhas Tá indo embora, mano Troca esse pneu, vardeco Troca esse pneu, vardeco Troca esse pneu, vardeco Afrocha a roda, pô Grava aí, grava aí Eu vou embora, mano Eu não vou mais brincar Ô, fica cuidando da estrada Pô, fica olhando esse negócio aí, cara Eu nem vou Pô, acho que sumiu Como é que deu, entendeu, cara? Pô, não caiu ainda Não é nada Segura, meu cador Foi embora? Foi Subiu, pareceu, aperto aquele cachorro Verdade, tinha um cachorro ali Faz sentido? Meu Deus, eu não consigo frouxar a roda, macho Vai, vai, vai Eu acho que ficou uma porção da morna, não é verdade? Será que você apaixonou, não? Mas eu apaixonou o vardeco, velho Pô, esse trem mora aqui do Chimano Pô, cara, mas só com um treco que não me deu medo, cara Eu sei o que acontece Essa ideia mora no meio do mato, mano Ela não quer que ninguém passe na estrada Mas não deu medo? Fica apurando o pneu Não me deu medo? Não me deu medo, nada Eu dou um braçado nela, desmonto É, mulher, mas se vir pro meu lado Eu arrebento esse negócio bizarro no meio da estrada Sai fora E você já sentiu o cheiro da urina? O vardeco da vedenurina, porra Ô, mãe, por que que ela se jogou mijo? Não sei, dá serviço de patina É, é uma porção do amor, velho Uma porção do amor Mas você já tem umas pretendentes no canal, velho Eu tô sabendo Pô, levanta aí, levanta aí Vamos, vamos, macaquei, pô Esse negócio vem, mano Aí foda o barraco, pô Vai cair, tá truque esse macaco? Nossa, você não sabe nem arrumar um macaco, velho Mas é que eu tô no chão Pra que, pessoal? Tem que colocar um calço, ó Presta pra aqui Meu Deus do céu Imagina se foi tomar um mecânico pra piar Pra que que você pia presta? Não, mas eu já trabalhei, Cristina Põe uma pedra na roda lá, então Pro carro não rodar, então Eu, mas nem o Fredemão tem mais nesse carro, velho Pelo amor deus Tem, pô, mas nós estamos na pedreira Se não sabia, trabalhando pra passar fora Pô, fica olhando ver se esse treco não vem lá de cima, velho Não vem, velho Dá uma facada, não sei se passa fora Cadê o outro pneu? Tem que tacar o pneu e já ira Eu nem sei se tem outro pneu Tem? Eu não sei, velho Tira o pneu e aí de trás O step Sabe abrir, velho? Ou você sabe arrombar corações? Já arrombou o nicho dele Ele não vai no meu carro Meu Deus, olha nessas muambas aí, cara Oi, velho Hoje é... Hoje é ali Já ajeitado na barbinha hoje, hein? Pesada, ó Cortei o cabelo Que cabelo? Que cabelo? Isso aí é sério Isso aí é sério, pô Isso aí não faz sentido mesmo Não, isso aí não é brincadeira, pô Isso aí é um negócio sério Vocês ficam zoando aí Essa velha aí faz emboscada Pra daqui a pouco Chegar dois caras e roubar tudo nós Nós estamos fodidos Cadê aquele? Cadê aquele? Teco teco? Não vai aí? Ah! Não vai aí? Eu vi um negócio descendo, mano Dentro da volta pelo mato aqui, ó. Você não viu? Ô, Wesley, consegue tirar a roda ali pra nós? Pode tirar, só tirar o parafuso e sacar a roda fora. Tá frouxo já. Mano, eu vi, mano. Esse negócio tá aqui, mano. Eu tenho medo de vir no mato, mano. Eu tenho medo desse negócio ter entrado pro mato, mano. Estão conseguindo, hein, pesado? Algum lugar entrou, né? Estão conseguindo, hein, tesão? Conseguiu tirar a roda? Não, já puxou os parafusos. Não, pode tirar a roda. Pode tirar, vai sair. Bata com a chave, bata com a chave. Ô, cuidado. Tá muito difícil. Cuidado, hein, cara. Derrubar esse carro, hein. Não, não, só quero isso. Não cai o carro. Hã? Só cai, cai o carro. Espere, 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 espere. Calma aí. Usa isso aqui, ó, pra forçar a roda. Vamos vazar daqui, mano. Fora as brincadeiras, esse negócio tá ficando esquisito já. Marlon, filma aqui pra mim. Ele tá pegando os guias da... Aham. Tá pegando os guias, mano. Ô, esse vídeo vai ter que ir pro ar. Não, vai ter que ir, cara. Galera, eu não sei. Você acha que era fantasma? Não, fantasma. Ô, segura isso aqui, Vardec. Tá saindo, hein? Não, vai sair, Jato. Tem que sair, Liga, hein? Aham. Pera aí, não tem uma trava aqui, hein? Não tem, pô. Tem que ter plantas antes do fim do passado. Calma aí, calma aí, calma aí. Aguenta aí, calma aí. Dá pra sair agora. Isso, velho. Chuta embaixo. Isso. Tira agora, tira aí. Vai cair, Scar, cuidado. Procura, Scar não cair, ó. Não, mas tem que chutar embaixo. Vai, Vardec. Aí. Tá, porra. É, pra você ver o que a gente passa aí, cara. Pé, roda? Tá, continua. Viu, faz o seguinte, ó. Enquanto você encaixa aqui, ó. Joga esse pneu aqui, ó. Caso o carro caia. Tampo, tampo. Olha lá. Tá vindo. Tá vindo, meu irmão. É tentado agora essa coisa. Oi, tá vindo rápido agora, ó. Ô, tia. Ô, joga a lanterna lá, joga a lanterna lá. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia, o que você tá querendo arrumar, tia? Sai daí, mano. Sai daí, pô. Não dá pra agredir uma senhora, pô. Ela não vai fazer nada com nós. Ela agredia nós, cara. Esperando a mão virar. Ô, dá uma pneuzada nela. Ela tá mexendo no carro. Ô. Ô. Ô, mano. Ela tá jogando um negócio no meu carro, cara. Ô. Olha lá, ô. Ô, pare. Não pararam. Ô, tia. Pode, por cadê? Mano, ela tá jogando um negócio. É gasolina, Marlon. Viu que essa coisa quer arrumar, mano? Tá. Tá indo embora, mano. Nossa, o mesmo cheiro que ela jogou no guardeco. Mijo, ó. O que ela jogou ali? O que ela quer arrumar? Pô, tá um bagulho. O que essa retardada quer arrumar? Cara, é cheiro ácido, mano. Acho que não é, Mijo. Ó, tá indo embora. Desgramado, ó. Ô, joga aqui. Deu um pedaço de pau na cabeça, né? Com aquele negócio ali. Ô, eu não consegui. Ô, eu não consegui. Ô, eu não consegui. Ô, eu não consegui. Ô, ela tá avortando, mano. Ô, viagem. Mas ela vai jogar mijo no mim? Deixa que vem. Ah, vamos trocar esse pneu aqui agora. Não. Ela vai jogar mijo. Vamos trocar esse pneu aqui. Deixa que vá. Tá pensando aqui, cara. Já tá estranho esse negócio. Bair de brincadeira. Ui, cara, que catinga esse negócio, hein? Vamos começar a passar. Hã? Vamos começar a trocar o pneu, mas aí. Sabe o que seguir? Põe esse pneu, vareco.